O nome de batismo é Gabriel Vales Bento, mas todos a conhecem como a Praça do Piqui. E o motivo está bem aqui. Quase todas as árvores da praça são pés de piqui, que não fazia parte do projeto da prefeitura quando construiu a praça. As árvores foram plantadas pelos vizinhos, que são apaixonados pelo piqui e queriam ter o fruto aqui na Praça do Bairro. Eu conheço essa praça aqui porque ela foi uma das últimas a construir aqui no bairro. Aí o senhorzinho vizinho começou a plantar esses pés de piqui aqui e agora ficou para o jovem desfrutar dos piquis aqui. Vem aqui, pego piqui aqui na pracinha do piqui, gosto muito. E aqui é bem família mesmo, pessoal do bairro, vem todo mundo para cá. A praça é completa, tem ponto de ônibus, bancos, quadra de basquete, parquinho para as crianças, pista de caminhada e academia para a terceira idade. Mas não adianta, as grandes estrelas do local são os pés de piqui. Aqui é livre, né? Quem pegar o piqui é domo. Aqui é... o piqui é para todos aqui. Gosto, gosto muito do piqui. Já peguei piqui, já apanhei piqui aqui. Quando eu mudei para cá, os pés ainda eram pequenos. Fui crescendo e hoje dá muito piqui. Apaixonado por piqui, o Eduardo não pensa duas vezes em subir no pequizeiro para pegar alguns frutos. Toda vez que a gente vem almoçar aqui, quando está no tempo de piqui, a gente vem aqui junto com o maldinho e leva para casa. Mas está pegando, está meio verde. Eu estou esperando passar mais uns dias aqui para me encher um balde aqui. Para nós comer aquele franguinho, né? Piqui? Só o ouro. A floração dos pés de piquis acontece entre os meses de agosto e novembro. Já os frutos começam a amadurecer em meados de novembro. E a colheita é feita no chão, quando os frutos caem maduros. Por aqui, as árvores já estão carregadas. Mas não é certo que os frutos vão chegar a cair no chão. Segundo os moradores do bairro, por aqui a concorrência é grande. Além de nós goianos, as araras também adoram o piqui. A pegar primeiro que as araras, tem sorte, porque as araras aqui, elas chegam primeiro que a gente. Dá trabalho para pegar. Muita gente pega, mas a maioria que está ficando aqui para as araras. Essa historiadora, também amante do piqui, explica que o fruto é um patrimônio dos goianos. Já até foi criado o Dia do Piqui em Goiás. Foi constituído no estado de Goiás o Dia do Piqui. No dia 23 de outubro, foi constituído esse dia, que para nós é de grande importância para a preservação da utilização do fruto na culinária goiana. O piqui é muito utilizado pela culinária sertaneja. O fruto tem origem na região do Cerrado Brasileiro e pode ser usado para compor diversos pratos. As combinações mais tradicionais com piqui são com arroz e frango. Mas o fruto também pode ser utilizado para compor molhos e conservas. O fruto também pode ser usado para compor diversos pratos.